O túnel do Canal da Mancha é uma notável proeza de engenharia que conecta o Reino Unido à França, estabelecendo um vínculo vital para o transporte entre os dois países. Inaugurado em 1994, o túnel submarino tem aproximadamente 50,5 quilômetros de extensão, sendo 37,9 quilômetros sobre o leito do canal. Essa maravilha subterrânea permite a passagem de trens de alta velocidade, oferecendo uma alternativa eficiente para viagens ferroviárias entre Londres e Paris. Além do transporte ferroviário, o túnel também inclui um serviço de transporte de veículos, permitindo que carros, ônibus e caminhões cruzem o Canal da Mancha. A construção do túnel do Canal da Mancha envolveu equipes internacionais de engenheiro e trabalhadores, superando desafios geológicos e logísticos. O túnel simboliza não apenas a cooperação entre o Reino Unido e a França, mas também representa um marco significativo na integração europeia e no desenvolvimento de infraestrutura de transporte de alta tecnologia. E aí Amém.